Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu tô apaixonadíssima pela dica de hoje. Gente, é o laço realeza, tá? Né, Leila? A sugestão não foi minha, não. Gente, essa inspiração aqui, tá? Eu fiz pra saída da maternidade da Helena, né? E é a princesinha, que todo mundo sabe, no momento no meu coração, e tô fazendo, e as mamães amaram, tá? Tô fazendo uma coleção pra Helena, e todas as mamães adoraram o modelinho, porque ele é super delicado, ele é bem lindo e bem princesinha mesmo. E vocês me pediram, tô aqui trazendo essa ideia pra vocês, olha esse aqui, gente, e é levinho, tá? Super levinho de fazer. Então, vamos lá? Vambora pra ir lá, que o assunto agora, tá? Vai ficar sério, gente, muito sério. Eu vou dar essa dica aqui pra vocês também, tá? Do aplique. Vocês me pediram. Então, ó, pra fazer esse laço, o que que nós vamos estar, essa tiarinha, o que que nós vamos estar usando, tá? Lácio realiza duas vezes quarenta e seis centímetros da fita número cinco, tá, gente? Que é a fita número cinco. E duas vezes trinta e oito centímetros da fita também número cinco. Lembrando que essa daqui é da Sandy, e ela tem vinte e dois milímetros, tá? Aqui eu tô trabalhando com o amarelo, cento e onze da Sandy, já deixei a tiarinha slim, tá, prontinha aqui, pra fazer a adaptação. A coroinha é aquela bem pequena, deixa eu passar a medida pra vocês, ó. Essa daqui é a de dois centímetros, não, essa daqui é de quase três centímetros, tá vendo ali, ó? Quase três, e ela tem dois de altura, tá? Tem de vários tamanhos. Esse pompomzinho que eu vou usar, ele tem uma medida aproximadamente de quatro centímetros, tá vendo? Ele é bem peludinho, tá? E é uma delicadeza. Então, vamos lá agora, bora pro passo a passo. Mas antes de ir para o passo a passo, o que que nós vamos fazer? Deixar o seu joinha, tá? E ativar o sininho, isso mesmo. Então, ó, aqui eu vou tá pegando os dois pedaços de quarenta e seis centímetros, tá? Da fita número cinco. Você vai dobrar ao meio, desse jeito aqui. Aqui nós vamos fazer uma marcação, ó. Feito isso, eu vou colocar um alfinete aqui, gente. Olha lá, ó. Tá vendo? E nós vamos colocar aqui, ó, tá? Pra dentro. Fazendo essa dobra aqui, pra tirar esse excesso da pontinha, tá vendo, ó? Aí eu vou pegar aqui, e vou cortar. Arili, precisa tirar esse excesso, gente? Pro laço ficar com acabamento legal, é bom você fazer isso aqui, tá? Então, ó, fiz isso de um lado, e agora nós vamos fazer do outro. Você vai pegar aqui, ó lá, um lado sempre sobra mais do que o outro, tá vendo, ó? Aqui, ó, vamos cortar e selar, tá? Então, vamos lá, ó. Prontinho. Agora, eu vou pegar e vou fazer um infinito, tá? Então, ó, eu vou marcar o meio, tá? E vou trazer aqui, tá vendo? Ultrapassando um pouquinho só no meio. Se você não quiser fazer assim, você pode fazer assim na mão, ó. Tá vendo? Ó, olha aqui. Feito isso aqui, gente. Deixa eu segurar assim pra não embolar. Ali, ó, passei um pouquinho, viu? Nós vamos colocar a agulha com linha bem no meio assim, ó. Pra poder colocar também no meio da fita, tá? Olha lá. Você vai fazer um ponto. Ó, dois pontos, tirar o alfinete, tá? E três pontos, viu? Feito isso aqui, você pode soltar, tá vendo? O ponto já foi dado. Agora, nós vamos fechando esse infinito. Ó lá. Você vai fechando. Então, nós vamos, ó, eu vou pegar daqui, aqui, esse meio tem seis centímetros. Deixa eu botar um bico de pato. Aí, você vai pegar nessa parte aqui e vai conferir, ó. Cinco. Cinco. Ele está certinho, viu? Aí, você vai fazer essa dobra aqui pra fazer a marcação, ó. Da pontinha aqui. Aí, nós vamos marcar aqui, tá? Da pontinha aqui. Ó, eu vou fazer essa marcação aqui, tá? Ó lá. Agora, nós vamos colocar um pouquinho só, tá, gente? Não precisa passar muito não. Você vai só colocar assim e vai descer aqui, ó. Aqui, vai dar uma sobra, tá vendo, ó? Uma sobra nas pontinhas. Mas aí, você vai pegar a agulha, bem cá na ponta, você vai dar o primeiro ponto, tá? Aí, você pega o segundo. Na linha, hein? O terceiro. O quarto. Deixa eu tirar agora o bico de pato, senão eu não vou me atrapalhar. O quinto. Ó. O sexto. O sétimo. Tá? E o oitavo. Bora? Oito pontos. Ficando dessa forma aqui que vocês estão vendo. Aí, nós vamos puxar, tá? Ó. Puxei e empurrei. Pra fazer o boutique abertinho. Aqui, eu vou voltar com a agulha por dentro, tá? Vamos lá. Ó. Depois, pode deixar dessa forma que tá aqui, tá? Desse jeitinho mesmo que ele tá aqui. Quando colocar o outro, o outro lacinho, ou você pode fazer isso aqui, ó. Só pra poder deixar bem firme, tá? Aí, nós vamos passar aqui. Agora, você pode deixar dessa forma aqui, porque na hora que for encaixar, ele vai ficar legal. Então, ó. Então, ó. O boutique abertinho, ele vai ficar aqui. Agora, nós vamos para o boutique comum, tá? O boutique comum. Então, ó. Dobrei no meio. Esse aqui é bem mais fácil de fazer. Vou fazer essa marcação, tá? Vou colocar o alfinete aqui. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. Vou selar. Aqui não sobrou muita fita. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou marcar agora. Pra ele ficar bem certinho, ó. Novamente, do outro lado, vai sobrar agora a fita ali, ó. Aí, eu vou tirar esse excesso de fita, tá? Vamos lá selar. Vou trazer aqui no alfinete. E fazer essa marcação aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer o quê, ó? Eu vou fazer uma dobra aqui, ó. E eu consigo direto. Vou fazer pra vocês pegarem. Tá vendo esse aqui? Eu vou trazer bem aqui no meio, tá? Aí, eu vou pegar um alfinete e vou colocar nessa posição aqui, ó. O mesmo eu vou fazer com o outro lado ali, ó. Eu vou trazer aqui no meio, ó lá. E vou tirar o alfinete e vou fazer isso daqui. Viram? Agora, nós vamos pra alinhar. Ó, marcação. Direitado com marcação. Ó lá. Agora, eu vou arriar aqui, tá? Bora. Vamos lá. Então, ó. Eu vou dar uma, tá? Ó, uma, um ponto. Dois pontos. Três pontos. Quatro pontos. Cinco pontos. Agora, seis. Vamos tirar o alfinete. Não, esqueça. Ali, ó. Os pontinhos. Agora, nós vamos fechar, tá? Ó lá. Dessa forma aqui, ele já sai até montadinho, gente. E você pode rodar, tá? Aqui, ó. Eu vou até fazer esse acabamento aqui. Pra ficar bem levinho. E já vou até encaixar ele aqui, ó. Tá? No meio. E já vou rodar aqui junto. Prontinho, ó. Ok. Agora, nós vamos subir. Vamos lá. E... Já tá prontinho o laço, tá? Ó. Então... Modelo inspiração. Agora, vamos lá. Vamos colocar ele na tiarinha. Mas antes, vamos fazer a adaptação aqui, gente. Tá? Bora. Eu vou pegar essa coroa aqui. Ela tem esse dente. Vocês estão vendo? Com muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Eu vou cortar. Ó. Esse dente aqui, gente. Tem que ter... Olha lá. Com cuidado pra não quebrar a coroa, ó. Ele vai... Ali, ó. Vamos lá. Peraí, que esse último dente aqui dobrou. Tem que ter. E... Ó. Vou endireitando. Tá? Deixa eu pegar de fora agora. Pra ele não amassar. E vou cortar. Ó. Feito isso aqui, tá? Você pode pegar uma lixinha. E... Lixar. Mas aqui não ficou pontinha, tá? Eu vou até arredondar esse aqui, ó. Ó. Tirei o biquinho. Ali, ó. Agora, como eu vou costurar aqui em cima, ele não pega de forma alguma. E, ó. Não tem ponta, tá? Do jeito que eu cortei aqui, ó. Ele não marca. Então, nós vamos pegar o fio de nylon pra poder costurar. Com o fio de nylon na agulha, gente, eu pego uma volta só, tá vendo? Eu dou um nozinho. Aí, eu vou pegar o pelinho aqui, ó. Bem no meio. Que ele tem um... Tá vendo? Um tecido por baixo. Um TNT, tá? TNT é uma cola, eu acho. Ó lá. Eu faço isso aqui. Aí, eu vou centralizar a coroa, tá? Só que aqui eu vou passar bem aqui no meio, tá vendo? E vou costurar. Ó. E vou ir costurando. Por quê? Porque o nylon é transparente e não deixa aparecer. Então, ó. Eu venho aqui. Subir com o primeiro ponto. É durinho, tá? Porque eu acho que tem uma cola aqui nesse pompomzinho. Agora, ó. Eu venho pra cá. Eu sempre saio bem próximo de onde eu vou costurar, tá? Pra acabamento ficar perfeito, gente. E, ó. Deixa eu segurar aqui. Daqui a pouco eu já vou soltar a coroa, tá? Porque eu tenho que... Pra ela não andar. Então, ó. Eu vou subir, costurar. Vou descer ali, ó. Ela já tá começando a ficar firme. Eu vou subir novamente. Bem próximo. E assim eu vou costurando, tá? Pra ela ficar bem firme. Olha lá, ó. Ó. Vambora. Deixa eu ver aqui, ó. Tirar esses espelhinhos aqui pra ir... Aqui a gente vai arrumando, tá, gente? Ó. Você vai dando pra poder não pegar... Olha lá. E não tampar os brilhinhos, tá vendo? Ó. Aí, eu vou subir aqui na ponta de cá. Porque eu ainda não costurei lá de cá, não. Hum. Vou passar com a agulha aqui dentro. Eu sempre vou fazendo esse movimento aqui, ó. E vou descer... Por aqui. Peraí. Vamos lá. Então, ó. Prontinho. Ó. Agora, eu tô cá... Olha lá. Tá vendo? Aí, eu vou subir. Eu vou pegar aqui, tá? Eu vou fazer isso aqui. Bora. Gente, eu vou dar uns... Aqui, eu costumo dar uns 10 a 12 pontos. Até ficar bem firme, tá? Bem firme mesmo. Pra poder... A coroa não cair. Eu não passo cola. Tá? Por causa do pelo. Pra ficar bem... Depois, ó. É só arrumar o pelinho assim. Então... Vou dar mais uns 2 pontos. E vou finalizar. Porque eu acho que já tá bem firme. Que eu tô costurando o meio e as pontas. Eu vou e volto. Ó. Agora, eu vou vazar aqui pro lado de cá. Ó lá. E eu vou dar um último ponto aqui. Pra mim, já tá o suficiente. Tá? Então, vamos lá. Último ponto. Então, ó. Bora. Pra dar um nozinho. Peraí. Então, ó. Puxei. Tá lá. Agora, eu vou chegar aqui embaixo. Vou dar um nó, tá? Eu dou o primeiro. E o segundo. Deixo uma pontinha. Ó lá. Pra poder... Depois a cola segurar. Olha. Que lindo, gente. Preso. Tá vendo, ó? Ó. A coroa tá super presa. E o nylon não deixa aparecer. Ficou perfeito. Agora, nós vamos pro acabamento. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. A meia de seda nessa posição. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Vou colocar o laço. Prontinho. Vou pegar aqui, ó. Fita número dois. Ó lá. E... Vamos fazer o acabamento, tá? Ó. Vou rodar. Ó lá. Prontinho. Prontinho. Agora, eu vou dar a segunda volta, tá? Pra fazer o acabamento aqui embaixo. Você também pode fazer o acabamento em cima. Porque a coroa vai tampar. Mas, como eu vou botar a etiqueta aqui por baixo... Ó. Já vou até selar. Como eu vou botar a etiqueta aqui embaixo... Não tem necessidade de eu fazer o acabamento em cima, não. Olha, gente. Olha que perfeito que fica este laço, tá? Olha que lindo. Ai, que paixão. Vamos lá. Então, ó. Vou fazer isso aqui. Isso aqui, gente. Também é ideal pra festinha de um ano, né? Saída de maternidade, festinha de um ano. Ele é muito leve, tá? Ó. Já fiz até o acabamento. E agora, tá? Olha que delicadeza. Eu vou colocar cola quente, tá? E nós vamos colocar assim. Um pompomzinho bem centralizado. E tá prontinho, gente. Ai, que coisa mais linda. Que coisa mais fofa. É muita paixão, né? Então, tá aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito. E, meninas, qual a mensagem que eu deixo hoje? Muitas das vezes, tá? A vida, ela não vai andar da forma como você espera. Às vezes, ela vai bagunçar tudo pra depois colocar em ordem. Eu acho que Deus, ele chega, ele tira tudo do seu lugar pra encaixar. E tirar você da zona do conforto, muitas das vezes, se te machuca. Te faz doer. Te faz não compreender. Te traz até medo. E, nessa hora, o que que você faz? Faz como eu tenho feito. Eu tô exatamente nessa zona no momento. Essa zona da mudança, do desconforto, de não compreender o que tá acontecendo. E sabe o que que eu escolhi? Agarrar nas mãos de Deus e dizer assim, eu estou aqui. Coloca o que é necessário na minha vida. Tira o que não me faz bem. Se essa tempestade, quando ela não estiver me fazendo bem, mas organiza a casa. Traz os seus sonhos pra minha vida. E um detalhe muito importante. Tenha paciência. Tá? Paciência, que Deus sabe o que tá fazendo. Tenha fé, que Deus sabe o que tá fazendo. Tenha amor, que Deus sabe o que tá fazendo. E não reclame. Deus sabe o que tá fazendo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.